Anderson Talisques cancara a sua vontade de jogar no Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz bastidores dessa história e fala também sobre Lucas Moura pela manhã. Informei que o Lucas não tem seu futuro definido para 2024, vou trazer uma outra informação super importante sobre o tema. Quero te atualizar também sobre o Flamengo, Jorge Sampaoli não crava sua permanência no rubro negro. Falo também sobre Alex Sanches, com o mais novo interessado do futebol europeu, que pode interferir na intenção de Vasco e Santos em contratá-lo. Preciso te falar também sobre os 10 maiores salários do futebol no mundo. Valização super importante depois da investida pesada de clubes sauditas. Para completar, uma baita injustiça, Vini e Júnior fora da lista dos 11 melhores da temporada passada. Tem ainda informações sobre Fluminense, sobre Palmeiras, Alisson, Curitiba e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando no mundo do futebol, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, beleza? Sem perder mais tempo, bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Corinthians, que saiu da Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo nessa quarta-feira, sem marcar qualquer gol na condição de visitante. É, fica difícil brigar pelo título com essa condição. Bora falar também sobre o Palmeiras. Emprestado pelo Verdão nos últimos dias, Tabata estreou com o pé direito no Qatar SC, time do Qatar. Nessa quinta-feira, empate em 4x4 do clube dele contra o Algarrafa. E o Tabata marcou 3 gols, os 3 primeiros gols do seu time. Atleta que está emprestado por uma temporada. Se o Qatar SC quiser ficar com o Tabata em definitivo, o negócio vai girar na casa dos 6 milhões de euros. Bora atualizar agora sobre o Curitiba pela manhã. Uma fonte muito confiável. Me assegurou que o Coxa fechou a venda de Thiago Dromboschi, zagueiro de 21 anos de idade, 1,90m pro Bruges da Bélgica. Negócio de 3,3 milhões de euros. Coxa ainda não crava a negociação, mas posso contar pra vocês que houve um enorme avanço. Atleta super jovem, que tem passaporte europeu e que não ocuparia vaga de estrangeiro por lá. Bora falar também sobre Varela. O uruguaio, que era dúvida pro confronto dessa quarta-feira contra o Grêmio por causa do soco tomado por Gerson, entrou em campo, mas saiu contundido no fim do primeiro tempo, um problema no joelho. Depois de exame, ficou constatado uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Não há prazo de recuperação, mas a boa notícia é de que também não há a necessidade de intervenção cirúrgica. Bora falar agora sobre o goleiro Alisson, atleta da seleção brasileira e do Liverpool. O Alisson recebeu nos últimos dias uma oferta gigante do Al Nasser, da Arábia Saudita, mas o Alisson dificilmente vai aceitar, apesar das cifras. É que além da questão familiar super ambientada e adaptada à Inglaterra, tem também a questão religiosa. O Alisson é muito religioso e não gostaria de se mudar nesse momento pra Arábia Saudita. Pra completar o giro de notícias, Paie, novo reforço do Vasco, posou nas últimas horas ao lado da estátua de Roberto Dinamite em São Januário. Paie que é aguardado pra estrear com a camisa vascaína no fim desse mês, início de setembro. Já Comembol puniu com 10 jogos o preparador físico do universitário, Sebastian Avelino Vargas, aquele que imitou Macaco. No jogo contra o Corinthians, ele fez esses gestos em direção a torcedores do Corinthians. Chegou a ficar preso em São Paulo, mas alguns dias depois recebeu liberdade provisória e voltou pro Peru. Saideira do giro de notícias, o Fluminense renovou o contrato do goleiro Fábio, vínculo se encerraria em dezembro, e o novo acordo prevê o encerramento apenas em dezembro de 2025. Fábio, que tem 42 anos, se cumprir todo esse período, vai ter 45 no fim do contrato. A última, o Galo vai embolsar 645 mil reais, com a transferência de Fred do Manchester United para o Fenerbahçe. Como clube formador, o Galo fica com 1,16% dos 15 milhões de euros investidos pelos turcos. Hora de falar sobre Vinícius Júnior e a injustiça cometida pela UEFA. Nessa quinta-feira, a UEFA divulgou que Messi, Haaland e De Bruyne serão os candidatos ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022-2023. Beleza, sem problema. A injustiça vem agora. Além do anúncio dos três, também foram divulgados os 11 melhores jogadores da temporada passada. E acredite, se quiser, o Vinícius Júnior não está, não figura nessa relação de 11 melhores. Falei, pô. Vamos ver quem que os caras indicaram para ver se não cabia o Vinícius Júnior. Dá uma conferida para tirar suas próprias conclusões. Gundogan, jogador do City, na temporada passada foi bem. Rodri, também do City, Mbappé, do PSG, Modric, do Real Madrid, Brozovic, Declan Weiss, McAllister. E aí, o último nome, esse, para mim, não tem o menor cabimento estar à frente de Vinícius Júnior. Jesus Navas. Lateral direito, veterano do Sevilha. Enfim, tire suas próprias conclusões. Vinícius Júnior fora da lista dos 11 melhores do futebol europeu na temporada passada. É justo, injusto? Use espaço para comentários. Quero saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre os 10 maiores salários do futebol no mundo. O Neymar ocupa a terceira colocação com a transferência para o Al-Ilau. Você sabe, o Neymar vai faturar 160 milhões de euros por temporada. Por mais incrível que esse número possa parecer, 71 milhões de reais por mês, há dois jogadores que estão ganhando mais do que o Neymar. Cristiano Ronaldo e Benzema, ambos atuando pelo futebol saudita. É importante contar que dos 10 atletas que mais ganham no mundo, oito pertencem ao futebol saudita. As exceções são Messi, jogando no futebol dos Estados Unidos, e Mbappé, na França. Bora para os números. Primeiro lugar, ocupado por Cristiano Ronaldo e Benzema. Cristiano Ronaldo jogando no Alnasser, o Benzema no Al-Itirad, 200 milhões de euros para cada um por ano. O Neymar aparece na terceira posição, 160 milhões. Quarto lugar, do Kanté. Recentemente contratado pelo Al-Itirad, 100 milhões de euros. Quinto lugar, para o Mbappé, PSG, 70 milhões de euros. Sexto lugar, para o Messi, Inter-Miami, 45 milhões de euros. Na sétima posição, Mané. Novo reforço do Alnasser. E Henderson. Novo reforço do Al-Itirad, 40 milhões de euros para cada um. Nono lugar, para o Mahrez, que recentemente se mudou para o Al-Ali, 35 milhões de euros. O décimo lugar, para o zagueiro Colibali, que é reforço do Al-Ilau, 30 milhões de euros. Os sauditas chegaram com tudo e estão gastando um dinheiro gigante. O que você pensa sobre tudo isso? Use espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Bora falar sobre Lucas Moura, o grande herói da classificação do São Paulo. Estou contando para vocês, desde a manhã dessa quinta-feira, que existe a possibilidade real de o Lucas ficar no São Paulo para a próxima temporada. Se a coisa continuar andando, se o São Paulo brigar por títulos, estiver classificado para a Libertadores da América. Essa relação entre Lucas e torcedor continua bacana. A tendência é que ele fique. Mas, Nicola, e o Los Angeles FC não tinham acordo com o time americano? A negociação estava muito próxima de acontecer, mas um dia antes de tomar sua decisão de jogar no São Paulo, o Lucas e a sua família decidiram consultar Deus. Eles têm uma proximidade muito grande com Deus, são muito religiosos e ele e a esposa acabaram optando por esse caminho e receberam a indicação de que eles deveriam acertar-se com o São Paulo, esquecendo o acordo com o Los Angeles FC. O negócio é tão sério, é tão importante, que o Los Angeles FC descartou o Lucas Moura e tenta convencer o Chuck Lozano. Vocês lembram dele? Atacante mexicano que pertence ao Napoli a ser o reforço para a posição do Lucas Moura. Negociações acontecem desde o início desse mês. O Chuck Lozano tem só mais um ano de contrato no Napoli, ganha 4 milhões e meio de euros por lá. O Napoli ofereceu uma prorrogação do contrato com uma redução salarial. Querem pagar em vez de 4 e meio de euros, 2 milhões e meio de euros por temporada. O Chuck Lozano não aceitou e existe a chance dele se mudar para o Los Angeles FC para a vaga que seria do Lucas Moura. Dessa maneira, se esse negócio se concretizar, o São Paulo fica ainda mais tranquilo com a possibilidade de Lucas Moura permanecer para a temporada de 2024. Não dá para cravar que ele fica, vai depender muito dos próximos acontecimentos. Mas posso te assegurar que as primeiras impressões do Lucas, da sua família, especialmente da sua esposa, são as melhores possíveis. Eles estão bastante contentes. Antes de se acertarem com o São Paulo, o Lucas Moura, ou melhor, a esposa do Lucas Moura, ouviu algumas informações que ela não gostou muito da esposa do William, ex-jogador do Corinthians. A família do William esteve por aqui e rapidamente voltou para a Inglaterra. Diante daquele cenário, Lucas e a esposa ficaram preocupados. Mas eles decidiram se acertar com o tricolor e estão absolutamente convencidos de que a escolha foi correta. Prometo ficar de olho nessa história para trazer mais novidades. Combinado? Bora falar agora sobre Anderson Talisca joga demais. 29 anos de idade. Um dos principais atletas do Alnácer, o time de Cristiano Ronaldo. Pois saibam que o Talisca deixou bem clara a sua intenção de vestir a camisa do Corinthians num futuro não tão distante. Esse papo ocorreu numa entrevista ao canal Golt. Ele disse o seguinte sobre o Timão, abre aspas. Tive algumas vezes chances de jogar no Corinthians, mas é difícil. Tenho muito gosto pelo Corinthians. Jogar naquele estádio com aquela torcida, acho que no futuro vai acontecer. Eu e o Corinthians temos tudo a ver. Tenho esse desejo. Fecha aspas. Converso com alguma frequência com o Talisca por WhatsApp e ele já havia deixado claro para mim essa intenção de voltar ao Timão. Nesse momento o que pega é a questão financeira. Atleta que ganha na casa dos 8 milhões de reais por mês na Arábia Saudita é um dos principais jogadores do seu time. Ele chegou duas temporadas atrás, muito antes de a Arábia Saudita se tornar um dos principais campeonatos do mundo. Contratando atletas de todos os cantos do mundo. Nesse cenário é provável que o Talisca precise adiar um pouquinho o seu retorno ao futebol brasileiro. Até por conta da condição financeira ele renovou recentemente seu contrato. Chegou a pedir para ser negociado. As coisas acabaram se acertando internamente. O pessoal do Alnácero conseguiu convencê-lo a ficar. Só mais uma. Nessa mesma entrevista o Talisca chegou a dizer que a seleção brasileira é um objetivo real. E ele deixou um recado importante para o Diniz, abre aspas. Se for chamar os jogadores daqui da Arábia Saudita tem que chamar o Talisca porque os números não mentem. Fecha aspas o Talisca falando em terceira pessoa. De fato por lá ele é um dos principais atletas. E a tendência é que jogadores brasileiros na Arábia Saudita sejam convocados. Vale a lembrança de que Neymar está por lá. Bora falar agora sobre Alex Sanches. A novela envolvendo o chileno continua. Vasco e Santos são os principais interessados entre os clubes brasileiros. Santos chegou a procurá-lo nessa semana. O Vasco negocia já há bastante tempo. A presença do Pae com quem Alex Sanches jogou na temporada passada no Olympique de Marseille poderia ser um trunfo. A contratação já há alguns dias do Guernemidel, velho parceiro do Alex Sanches de seleção chilena, seria outra alternativa, outra vantagem do Vasco nessas tratativas. A questão é financeira e também de objetivo. O Alex Sanches tem deixado bem claro que para jogar por aqui gostaria de receber algo na casa dos 2 milhões de reais. Mas não para por aí. Ele também dá preferência para clubes europeus. E nas últimas horas surgiu na imprensa espanhola a notícia de que o Betis é o mais novo interessado e promete fazer proposta oficial muito em breve. Se essa proposta agradar a tendência é que ele fique por lá, vascaínos e santistas precisam torcer para que o Alex Sanches não encontre clubes. Antes de mudar de assunto, só mais uma sobre o Vasco. Cruz Maltino segue brigando na justiça para ter o direito de mandar a partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Ainda que a partida precise ser remanejada em vez de acontecer às 11h, ela seja um pouco mais tarde. Isso porque, vale a lembrança, os ingressos precisam começar a ser vendidos com 48 horas de antecedência. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Jorge Sampaoli. Se o Flamengo tivesse sido eliminado pelo Grêmio nessa quarta-feira na Copa do Brasil, Sampaoli não seria mais o técnico do Flamengo. E o argentino sabe que a coisa continua preocupante para ele. Na entrevista coletiva pós-jogo, vitória por 1x0 com o gol do Arrascaeta, Sampaoli disse o seguinte, abre aspas, tem que ver o que acontecerá daqui a um mês. Só para justificar, a primeira partida final da Copa do Brasil acontece somente em 17 de setembro, um domingo, no domingo seguinte, a partida de volta, os jogos contra o São Paulo, o ano ainda vai ser definido. Voltando à resposta do Sampaoli, aqui no Flamengo, um mês é como se fosse um ano. Talvez eu nem esteja aqui. Nesse momento ele foi bem sincero, porque o Sampaoli sabe que a relação com vários atletas do elenco não é boa, e a pressão dos torcedores é bastante grande, por conta da falta de resultados, pelas mudanças, ele escalou o time 32 vezes, as 32 escalações diferentes, enfim, por uma série de circunstâncias. Voltando à declaração do Sampaoli, futebol é isso, é sangue. Hoje sabemos que o Sampaoli tem um nível altíssimo, as cinco rodadas não tinha. Tem que ver como eles chegam e também como nós chegaremos. Importante contar também sobre uma declaração que o Felipe Luiz deu depois da vitória contra o Grêmio. O lateral, um dos mais importantes, capitão do time, chegou a dizer o seguinte, esse grupo é muito forte, mas nesse ano perdemos a força do grupo. Nós mesmos conversamos no vestiário, que temos de voltar a nos unir. Fecha aspas. Acho que com essa declaração fica bem claro que também, além da questão do técnico, há uma série de outros problemas que justificam o fato de o Flamengo, depois de cinco competições já disputadas, cinco eliminações. As chances de título do Flamengo hoje são no Campeonato Brasileiro, com enorme distância em relação ao Botafogo e também na Copa do Brasil, onde ele está na final. E você acha que o Flamengo ganha algum título nesse ano? Use o espaço para comentar, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, a gente se encontra às sete com o programa do Nicola. Abraço, tchau! Legenda Adriana Zanotto